Beleza, beleza! Tamo junto, mais uma noite, reunidos pra mais uma composição. Música que se chama Primeiro Beijo, é um caso real, uma coisa que aconteceu comigo. Benídica. Lá no Monte Cristo, quando conheci minha namorada, foi mais ou menos essa história. Devo pra gente juntar com o meu parceiro Luquinhas e fazer nossa primeira canção juntos. Com certeza. Mais ou menos assim. Qual o primeiro beijo? Siga na lenda. Música que se chama Primeiro Beijo, é um caso real, uma coisa real. Música que se chama Primeiro Beijo, é um caso real. Desejo A gente acabou Se abaixou, não Não dá mais pra esquecer Aquela noite, aquele mês que eu roubei de você Sem essa sonha que eu te abaixou Eu me apeguei a martirreira para você Eu me lembro de todos os momentos Até me lembro da canção que deixei pra você Depois do chão te procurei no meio do salão Aquela noite, eu não vi ninguém Eu vi com você Eu me assinei com os teus Eu nem não te achava Quando eu perdi essa dança de te encontrar Te encontrei esperando lá no camarim De novo que você contiu e que vim assim Nos beijamos Nos beijamos A tarde o desejo nos levou Proclamar Põe a vontade Nos beijamos Desejo A gente acabou Se apaixonando Se apaixonando A música que eu sonhei Nos beijamos A tarde o desejo nos levou Pra cama Põe a vontade Nossa né Pra firma crescer Tamo junto Põe a vontade Põe a vontade Põe a vontade Põe a vontade